Quer comprar jogos de PS4 e Xbox de uma forma barata e segura? A MMS Games tem os melhores preços, é uma loja de confiança e ainda conta com cartões da PSN, da Xbox Live e Google Play. Além de tudo isso, com jogos lançamentos por preços imbatíveis. Se você ficou afim, use o cupom LINKER para obter um super desconto e os links estão na descrição. Fala rapaziada, LINKER na área trazendo mais um vídeo para vocês e mais um aqui para o nosso canal. Vamos então com esse conteúdo de quarta-feira. E aí, não caprichou, tá? DME, nada, zero, não tivemos nada. Mas tivemos aqui alguns objetivos. Tivemos Torregrossa. É, diferente o cabelo dele, né? Lembra um pouco o Puyol, quando era criança. É, de graça. Tacante, legal. É do Sassuolo, né? Interessantezinho. Para quem gostar de jogador prata, tá legal. Para você conseguir ganhar ele aqui, você tem que vencer três partidas no mistoso Fute ao Vivo. É Modo Lounge Prata. Marcar oito gols no Modo Lounge Prata e dar seis assistências no Modo Lounge Prata. Aqui, para quem não sabe onde encontra, é muito simples. Basta você vir em Jogar, depois em Amistosos. Depois que você for em Amistoso, você vai jogar online. E aqui no Jogar Online tem aqui o Modo Lounge Prata. Vocês têm que ter o time exatamente prata, tá? Tem que ter os onze jogadores prata. Vocês vão conseguir matar esse desafio aqui. Simplesão, cara. Realmente é bem tranquilo de se fazer. Mais uma coisa que a gente teve aqui hoje, mano, foi... Vou procurar aqui, peraí. Um novo As Feras de Prata, tá? Que vai te dar um mega pack raro, válido por 13 dias. Então tá aí mais um pack de grátis, dado pela EA. Vocês vão conseguir pegar aqui fazendo os desafios. As Feras de Prata, passa dez gols com jogadores prata da Seleção da Semana, no Squad Battles, no mínimo na dificuldade profissional. Além disso, fazendo esse primeiro desafio, vocês ganham um pack 75+. A Bala de Prata, deu oito assistências com jogadores prata no Squad Battles, também no mínimo na dificuldade profissional, vai ganhar um pack 75+. Titãs de Prata, vence as cinco partidas com onze jogadores prata nos titulares, vai ganhar mais um pack raro 75+. E Salvador Prata, faça três gols com jogadores prata em três partidas diferentes no mínimo na dificuldade profissional. O cara é bem simples de fazer. Só montar um time prata, jogou ali o Squad Battles, mínimo na dificuldade profissional. Vocês vão conseguir fazer aqui, ganhar um mega pack raro tranquilão. Pra quem ainda não fez aquele desafio do Icon Swaps de Prata, vocês já vão conseguir fazer esses dois de uma vez. Vale lembrar que aqui vocês tem que ter um cara da Seleção da Semana, tá? Que é a cartinha preta prata, igual essa aqui do Torre Grossa. Qualquer coisa faz o Torre Grossa, depois faz aqui, guarda o mega pack raro pra abrir durante o TOT, tá? Que teve uma nova tela de carregamento, inclusive bem bonitona, como eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, rapaziada, então essa aqui foi a tela de carregamento, bem mais bonita do que a de ontem, que tava toda azul, né? Acho que eu já vou até usar ela pra fazer a thumb. Bonitona, como se fosse uma carta de TOT quebrada, falando que o TOT inicia então na sexta-feira realmente, daqui um dia e 23 horas. Um dia sem DME é um dia triste, tá rapaziada? Credito eu que amanhã a EA deve colocar mais algum DMEzinho interessante pra dar uma mantida no mercado. Porque esse DME que ela mandou ontem subiu alguns jogadores, mas não foi o suficiente pra subir todos, tá? Alguns 84 chegaram a desvalorizar. Alguns subiram, mas subiram pouca coisa. Hoje até que deu uma subidinha, ó, talvez por causa da espera, né? De sair alguma coisa, né? Um hypezinho, mas até agora é uma altinha básica aqui de 2%. Mas não tá assim no jeito que a EA deve querer realmente pra iniciar o TOT. Hoje tivemos aqui o anúncio da seleção da semana 17 oficial. A EA arrumou um Pogba aqui, cara. Socou um Pogba no meio da seleção da semana aqui de um jogo que parece que aconteceu terça-feira, véi. Então tem aqui o Insigne, brabão. Temos o Beneder, legal também, sim, interessante, né? Temos o Jovic que saiu do Real Madrid e chegou ali no time dele, que eu não vou saber falar o nome pra vocês agora que eu esqueci. E fez dois gols, cara. Brabo mesmo. Tem o Cup Miners, o Tillemans, o Miller, o Pogba, o Stones, o Ogibona, Cricito. Esses aqui eu acho que eu não vi em previsão nenhuma, tá? Ogibona e Cricito. Talvez o Ogibona eu cheguei a ver em uma, mas Cricito eu não vi em nenhuma. Temos o Oldica, o Ayork, o Endombeleu, o Barelo, o Mollen. Mollen é legal, tá? Super sub e tal. Tem o Andrei Giroto, zagueiro brasileiro. O Zentner, o Acevedo, o Bayou. É ruim pra caramba, né? É legal aqui mesmo no PlayPick que a gente quer tirar o Manny and Air. Se por acaso eu tirar um Pogba eu acho legal também. Com sombra talvez ele joga. O Insigne é de sub interessante. O Miller eu mando no DME, o resto eu mando no DME também. O Stones. E quem sabe no próximo informe do Stones ele seja legal, né? Corrente 75. Cara, eu quero falar pra vocês aqui um pouquinho rápido. Eu já fiz um post no Instagram em relação ao mercado, tá? Aproveitar pra esse vídeo não ficar pequeno demais e passar uma informação importante pra vocês também. Com o anúncio do Tote, rapaziada, o mercado ele começou a ter um movimento de alta ao invés de ter um movimento de baixa. Utilizando aqui de exemplo pra vocês o Cristiano Ronaldo. Na sexta-feira ele era 1.109.000. Sábado e domingo que eu falei pra vocês, fiz o vídeo e falei, ó se quiser montar domingo e segunda pode ser legal. Uma outra oportunidade pode ser na sexta-feira. Então o que aconteceu, rapaziada? Ele bateu aqui na segunda-feira 1.044.000. E ontem ele tava 1.055.000. E agora ele já tá 1.087.000. Então todos os jogadores meta, alguns icons continuaram caindo. Mas a grande maioria aqui dos jogadores metas estão no movimento de alta, tá rapaziada? Então pra quem ainda não montou o time, talvez seja o momento pra montar. Olha aqui pra vocês verem. É o Varane. Varane de sexta-feira é 166. Bateu 140. Ontem tava 143. Hoje tá 145. Não é um alto assim, exorbitante, mas tá subindo devagarzinho. Então pra quem quiser montar o time, hoje talvez seja um momento legal. Por quê? Porque amanhã, mano, a gente vai ter premiação do Division Rivals do Football Champions. Acredito eu que algumas pessoas vão abrir. Tem gente que não tem paciência pra aguentar pra abrir os pacotes na sexta-feira. E tem gente que vai abrir amanhã. Quem abrir amanhã já vai querer melhorar o time. E aí já vai atrás desses caras metas. Vai subir um pouco mais o mercado. Sexta-feira, eu tô ligado que tem gente guardando 100 packs, 150 packs, 200 pacotes. O que que os caras vão fazer? Pegar a sorragem, vender e vai pegar a grana que conseguiu acumular pra montar o time. Então a tendência, rapaziada, acredito eu, é que realmente ali nas primeiras horas pode ser que os metas deem uma caída. Pode ser um momento que vocês possam ainda pegar alguns jogadores. Mas posteriormente a isso, eu acredito que a alta vem forte, tá rapaziada? Porque realmente a galera vai montar os times. Então com certeza esses jogadores mais usáveis dentro do jogo vão ter uma alta, tá rapaziada? Vou usar de exemplo aqui mais um pra vocês. O Neymar aqui, ó. Só pra que vocês vejam. Neymar, Neymar hoje tá 690, que é segunda-feira, sexta-feira, ele era 700 mil coins, né? Segunda-feira 652, ontem 664, hoje 690. Então pra quem ainda não montou o time, hoje talvez seja uma das últimas datas pra você montar com o mercado ainda estável. Porque posteriormente a isso, deve subir. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever também aqui no canal. E lá no meu Instagram participar do sorteio de 1 milhão de coins. Vai que você ganha, dá uma melhorada no seu time. O link tá na descrição aí, participa lá. Vou ficando por aqui, tamo junto, aquele abraço. É nóis e eu fui. Tchau. 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 Tchau.